Oi, Rafael. Como que você tá? Eu queria te pedir um favorzinho. Favorzinho? Patrícia, sinto muito, mas acho que não vou poder te ajudar nisso hoje. Estou muito ocupado pra cuidar dos meus sobrinhos. Não é isso, irmão. Fica tranquilo. Eu quero te pedir pra deixar as meninas virem aqui amanhã. A gente tá pensando em ir à praia, montar castelas e tomar sorvete. A Estela e o Eric estão com saudades. Não sei não, Patrícia. Tenho que conversar com as meninas primeiro. Eu não gosto de decidir por elas. Depois do jantar, eu falo com as meninas, ok? Ok. Acho que elas vão amar a ideia, não é? Não, eu não gosto deles, papai. Prefiro ficar em casa lendo meu livro novo. Ele é muito mais divertido e não estraga nada que é meu. O I gostou de brincar com a Estela da última vez, mas prefere ficar em casa desenhando. Vai que ela vira uma pestinha de novo. Passar o dia com eles? Eu preferi estudar matemática nas férias. Nina, não vai. É ali com mal foto. Poxa, gente. O que eu vou dizer pra Patrícia? Ela parecia tão feliz dizendo que o Eric e a Estela estão com saudades de vocês. Ela até planejou ir com vocês à praia pra montar castelinhos e tomar sorvete. Praia, sorvete? Eu ia cair pra praia, papai. Nina, quer praia e sorvete. Papai, eu não gosto de praia. Eu não quero ficar toda vermelha e com a pele descascando. A Noemi também não quer ir, né, Noemi? Ela ficou muito brava com a Estela da última vez. Quero ir, Liv. Vai ser legal, mesmo com gêmeos. A gente pode brincar descontos e fugir deles, sim. Noemi, sua traidora. Eu achei que você ia me apoiar. Então está decidido. Vocês vão sair com os gêmeos e a Patrícia. Você vai ver, Liv. Vai ser legal. Dá uma chance pra Estela e pro Eric. Eles estão aprendendo a se comportar melhor. Talvez você se surpreenda. Ai, tá bom. Mas só dessa vez. Liv, querida. Pega brócolis pra mim na geladeira. Estou fazendo uma sopa pra vocês e acabei pegando tudo menos isso. Eu vou cortar os ingredientes bem picadinhos pra Nina não perceber que coloquei legumes e verduras na comida. Ela está bem enjoadinha pra comer. Tá bom, mamãe. Eu vou pegar. O que houve, filha? Você está triste? Não quer tomar sopa hoje? Está com uma voz meio tristonha, meio cabisbaixa. O papai quer que a gente vá pra praia com a tia Patrícia e os gêmeos. Eu não quero ir, mas diz pra ele que vou. Ué, é só você dizer pra ele que não quer ir. Ele vai entender, afinal, seu pai não te força a ir pra lugar algum. Eu sei, mas não quero deixar o papai chateado e com vergonha. É, isso é um problema mesmo. Mas olha, tenta ir. Se você não gostar, nunca mais vai precisar sair com eles. Eu converso com seu pai. É claro que eu não vou gostar. Da última vez que vi a Estela, ela estragou a minha lição de casa e ficou fazendo carinha de anjinho. Eu acho que ela fez isso de propósito. Eu não acho que a Estela fez isso por mal. Ela é tão pequenininha, mais nova do que a Noemi. De qualquer forma, você não tem que se preocupar com isso. Afinal, é impossível ela estragar a sua lição de casa. Você não vai levar. Mamãe, ela fez por mal. Você não conhece os gêmeos de verdade. Eles são dois pestinhas e vão acabar assustando até os peixes da praia. Bom, já que você vai, é melhor ir preparada. Já prepare um disfarce pra não passar vergonha quando eles aprontarem. Brincadeirinha. Ui, eu quero ir de sereia pra praia, mas o papai não quis comprar aquela fantasia pra mim. Não dá pra nadar com aquela cauda de sereia, Noemi. É tudo mentira pra enganar as criancinhas. Ui vai de maiô mesmo, só tem isso. Puxa vida, eu vou ter que usar meu maiô velhinho de natação. Ô, Ui, você sabe nadar? Ui não sabe, mas vai aprender vendo você a nadar igual um peixinho. Você vai ver, Noemi. Aí vai nadar melhor do que todo mundo. Ainda bem que você sabe sonhar. Faz bem pra cabeça. O que foi? O papai que disse... Uhul, um dia inteiro sem as meninas. Eu vou assistir vários filmes de terror com a Bárbara. Deu meu notebook, deixa eu ver... Aqui. Já vou fazer uma lista com os melhores filmes de terror de 2024. Primeiro eu vou colocar esse aqui... Papai, o que fazendo? Oi, Nina, o que foi? O que eu estou fazendo? Ah, nada demais, minha princesa. Só mexendo no computador. Hum, papai... Papai, vem com a Nina. Brincar agora? Mas, minha princesa, o papai está ocupado agora. Você não está vendo? Será que a gente não pode brincar mais tarde? Eu prometo que brinco com você até dar a hora de dormir. Papai, papai, tô ruim. Tá bom, Nina. Eu vou brincar com você, mas só um pouquinho, ok? Ai, ai, o que eu não faço por essas meninas? Mamãe, você vai demorar muito aí? Eu quero comer logo. Acho que a ansiedade me deixa com mais fome. A minha barriga está até roncando, escuta. Nossa, Olivia, isso tudo é ansiedade pra ver os gêmeos? Eu não sabia que você gostava tanto deles assim. Ai, ai, mamãe, você está muito engraçadinha hoje. Já parei com as piadas, mocinha séria. Olha, eu não vou demorar tanto se você me ajudar aqui. Ok, mamãe, o que você quer que eu faça? Quer que eu mexa a panela pra você? Coloca os pratos sujos na lava-louças e varre a cozinha pra mim. Ué, mamãe, não entendi. Achei que você queria ajuda pra fazer a sopa, não pra limpar a casa. Não me leve a mal, Liv, mas você não vai tocar na minha sopa. Ela está ficando bonita e cheirando muito bem. Preciso de ajuda pra outras coisas. Também seria bom se você lavasse o... Não, não, mamãe. Eu já estou indo fazer o que você pediu. Alô? Quem é? Oi, Noemi, sou eu, a Carol. Como você está? Já melhorou daquela dor de barriga? Oi, Carol, eu já estou melhor, mas por que você está me ligando tão tarde? A minha mãe me diz pra te ligar e perguntar se você quer passear com a gente amanhã. Ela quer conhecer uma padaria nova que abriu aqui pertinho. Ei, Carol, não vai dar pra ir. Vou sair com meus primos amanhã. O Eric e a Estela. O Eric e a Estela? Noemi, eu achei que você não gostava deles. Estou entendendo nada. Não gosto, só vou porque a Tia Patrícia vai levar a gente pra praia, mas não conta pra eles, tá bom? Tá bom, Noemi. Boa sorte, você vai precisar. Toma cuidado com o seu celular, vai que eles jogam a sua coisa favorita do mundo inteirinho no mar. Papai, por que essa cara está toda suja de maquiagem? Você vai virar a Rafaela de novo? E esse cabelinho todo bagunçado? Hoje eu virei modelo da Nina. Ela resolveu me maquiar e arrumar o meu cabelo. Era isso ou ouvir ela chorando sem parar? Eu nem quero me olhar no espelho. Pela sua cara, deve estar parecendo um palhaço. P-pumovado, ninotista. Nina, a maquiagem que você fez pro papai tá meio esquisita. Mas o I não entende nadinha de obras de arte, então vai parar de julgar. Hum, papai, deixa eu ir brincar também. Vai ser a sua cabelaleira. Vai deixar o seu cabelo bem bonito, igual o da Ui. Ah não, mais uma. Ué, pessoal, cadê o Rafael? O papai ganhou um dia de beleza da Ui e da Nina, mas não gostou e foi tirar todo o nosso trabalho duro do banheiro. Ui não entendeu, ele ficou tão bonitinho, mamãe. E na artista, foi uma casa, hein? Hum, acho que ele não gostou muito da obra de arte de vocês. Mas pelo menos o Rafael se divertiu, né? Eu ouvi as risadas daqui. Eu acho que, assim, mamãe, o papai tava rindo muito, mas depois ficou com cara de choro quando vi o reflexo dele no espelho. Ai, coitado. Mas não se preocupem, ele vai superar. Agora vamos comer. Estou com muita fome, não vai dar pra esperar o Rafael. Isso não sai de jeito nenhum. Parece cola. Eu já lavei com água e sabonete e não adianta. Acho que vou ter que pedir ajuda pra Bárbara. Ela que entende de maquiagem. O que foi, Luna? Por acaso você está me achando com cara de palhaço? É, parece que sim. Ninguém me respeita mais nessa casa. É, elas realmente se divertiram com você. A sua cara está muito engraçada. Seria bom tirar uma foto e guardar de recordação. Meu bem, para de rir. Eu preciso da sua ajuda e é urgente. A Nina e a Ui decidiram me transformar em uma tela de pintura. E agora eu não consigo tirar essa maquiagem. Oh, Rafael. Eu te avisei pra ter cuidado com as brincadeiras delas. Que tipo de maquiagem elas usaram? Não faço ideia, mas parece cimento. Já tentei lavar várias vezes e nada. Continua no mesmo lugar. Preciso de uma solução mágica aqui. Você sabe fazer algum feitiço? Você está querendo dizer que eu sou uma bruxa, Rafael? Claro que não, querida. É só um jeito de falar. Tudo bem, eu vou pegar um removedor potente que uso pra emergências. Ele é mais eficaz do que água e sabão. Não se desespere. Calma aí. Não acredito que eu tenho que ir pra essa praia. Eu nem gosto de mar. Vai ser um saco com Eric e Stella por perto. Eles sempre fazem bagunça e estragam tudo. Vou levar meu livro. Pelo menos posso tentar ler um pouco. Claro, se esses peixinhos me deixarem em paz. E esse protetor pra não virar um tomate super vermelho e frito. Porque eu tenho que levar esse balde e essa pá. Aposto que vou acabar sendo a única a construir os castelinhos. Porque eles só vão querer correr e gritar. Só espero que tenha sorvete mesmo. Se não tiver sorvete, vou ficar muito chateada e emburrada. Bom, eu acho que é só isso. Praia, aí vamos nós. Mamãe, pai e mamãe, acorda. O que foi, Nina? Eu estava tendo um sono tão bom. Você me acordou na melhor parte. Eu ia ganhar um carro com sete lugares do seu pai. Ué, que reunião é essa no meu quarto? Vocês estavam observando a gente dormir? Só faltou alívio. A gente veio te acordar, mamãe dorminhoca. Você tem que arrumar a Nina e fazer o nosso café da manhã antes que a tia Patrícia chegar. E até se vestiu, olha. Está bem fofinha hoje, né? Tá bom, crianças. Deixa eu só acordar o Rafael. Ele está em um sono muito pesado. Chegou até a babar e não acordou nem com o barulho de vocês. Meu bem, acorda. Você precisa me ajudar com as crianças. Tenho que fazer o café da manhã e ainda arrumar a Nina. Calma aí. Já acordei, querida. Ai, que sono bom. Eu dormi tão bem como um bebê. Hoje é um dia de paz e silêncio. As meninas vão sair e a casa vai ser só nossa. Rafael, abre os olhos. As meninas estão bem aqui, olhando pra você e ouvindo todos os seus planos. Liv, está na hora de acordar. Você ainda não se arrumou e nem tomou o seu café da manhã. Hoje é dia de ir à praia com a sua tia e seus primos. Esqueceu? Mamãe, só mais cinco minutinhos. Daqui a pouco eu desço pra comer, eu juro. Nada disso. Por acaso você está imitando a Uiui? Cadê a minha menina esforçada que acorda cedo pra estudar? Todo mundo já acordou, menos você. Mamãe, acordar cedo pra estudar é bem diferente de acordar cedo pra sair com a Estela e o Eric. Eu prefiro muito mais estudar. Vamos, filha. Não seja tão negativa. Você disse que ia dar uma chance pra esse passeio. É importante ter novas experiências. Ah, eu sei, mas já me arrependi. Brincadeira. Eu vou, mas com essa cara de zumbi. Se a tia Patrícia perceber, vou dizer que estava tão ansiosa que não consegui dormir à noite. É, você está com olheiras bem arrochadas, filha. Passa o meu creminho pra área dos olhos pra ver se melhora um pouco. Está no armário do banheiro, na parte de cima. Só não usa muito porque foi caro. É só uma gotinha de nada. Ok, mamãe. Papai, a tia Patrícia chegou. E a Ui nem terminou de comer. E agora a Ui vai ter que engolir tudo de uma vez. Quer mandar você repetir o café da manhã, Ui? Você é muito goloso. Nada disso, mocinha. Você vai acabar se engasgando desse jeito e vai perder o passeio. Coma com calma. Não se preocupe. A Patrícia vai esperar você terminar de comer. Tem certeza, papai? Ela não vai deixar a Ui aqui sozinha, abandonada? Claro, não precisa ter pressa. A Patrícia é muito paciente. Coma tudinho, filha. Eu já volto. Nina, eu acho que a sua tia já chegou e você ainda está se arrumando. Por que você não coloca esse chapéu aqui? Ele também é bom. Eu acho até mais bonito. Se eu tivesse que escolher, escolheria esse. Não! Nina, que ódio, mamãe! Tá bom. Deixa a mamãe procurar pra você, mocinha teimosa. A bagunça só está aumentando e você ainda não encontrou o que quer. Eu vou demorar horas pra arrumar isso. Não, mamãe! Nina, que grande! Grande nada. Você não chega nem até a minha cintura. De tão pequenininha. Se eu não te ajudar a procurar, você vai se atrasar e a Patrícia vai embora. Outro dia eu te deixo fazer isso sozinha, tá bom? Tá bom! Oi, irmão! Tudo certo? As meninas estão prontas pra ir? Mais ou menos. A Uiui está tomando o café da manhã pela segunda vez e a Nina ainda está se arrumando. A minha caçula está cada dia mais vaidosa. É melhor você entrar e esperar por elas na sala. Vai demorar um pouco. A Uiui come muito mesmo. Achei que era brincadeirinha sua, Rafael. Que bom que eu fiz várias sobremesas pras minhas sobrinhas. Antes de dar um pulinho na praia, vamos passar na minha casa. Sério? Quer dizer, as meninas acharam que vocês iriam direto pra praia. Elas estavam tão empolgadas. Elas não precisam se preocupar. Vamos ficar só um pouquinho lá. Vai dar tempo de ir à praia. Os gêmeos querem mostrar os brinquedos novos pras meninas. Ok. Vamos entrar. As meninas estão te esperando. Oi, minhas sobrinhas. Vocês ainda não estão prontas? Os gêmeos acordaram bem cedinho pra ver vocês. Eles não paravam de falar disso no café da manhã. Eu fiquei até às 11 e deixei eles em casa, esperando. Oi, Tia Patrícia. Já terminou de comer. A gente já pode ir pra praia. Ui, tá prontinha, prontinha. É, Tia Patrícia. A gente já pode ir. O que foi, Liv? Você não quer sair com a gente? Não precisa ir se não quiser. Mas eu te garanto que vai ser muito divertido. Eu planejei muitas coisas pra gente fazer hoje. É claro que quero ir, Tia Patrícia. Eu só estou um pouco cansada. Não dormi direito de tanta ansiedade. Você sabe, eu adoro os gêmeos e quero muito ir à praia. Verdade, irmã. A Liv só falou disso a noite toda. Parece até que ela não vê os gêmeos há anos. Mas que maravilha. Então você vai adorar saber que vamos passar em casa antes de ir à praia. A Estela e o Eric querem mostrar umas coisas bem legais pra vocês. Pronto. A Nina está prontinha pra sair. Foi difícil convencer ela a vestir esse vestidinho. Essa menina tão chulosa queria sair na rua de maiô e tênis, acredito? Oi, Patrícia. Tudo bem? Oi, cunhada. Tô ótima. Muito animada pra passar o dia com as crianças. Nossa, como essa minha sobrinha está bonita, tão chique. Com certeza você vai ser a bebezinha mais bonita da praia. E na princesa? Bom, já que está todo mundo aqui, que tal vocês já irem? Eu vou com vocês até o ponto de ônibus, porque tenho que passar no mercado pra reabastecer a geladeira. Eba, papai. Compre chocolate e sorvete pra eu ir, por favorzinho. Tá bom, sua cumilona. Vamos logo, antes que vocês percam o ônibus. Acho que o papai está expulsando a gente. Tia Patrícia, onde fica a sua casa mesmo? É pra lá ou pra cá? É por aqui mesmo, Lizzie. As ruas estão bem diferentes, você não acha? Agora tem várias lojas chiques por aqui. Se vocês quiserem, um dia podemos ir às compras, que tal? Eu não gosto muito de comprar roupas, Tia Patrícia. Se tivesse livrarias por aqui, eu até iria. Faz tempo que a mamãe não me leva pra comprar livros. Eu pego todas da biblioteca da escola. Na verdade, Lívia, tem uma biblioteca por aqui. Ela é nova e tem livros de todos os tipos. Sério? Por que a gente não vai lá e esquece dessa história de praia? Ué, Liv? Você não disse pra Tia Patrícia que adora praia? Oi, Livizinha fofinha. Como que você tá? A gente tava te esperando pra brincar. Até fiquei contando os pontinhos do relógio. Mas a nossa mãe não deixou a gente ir buscar vocês. Eu fiquei muito tristinha. Verdade, Liv. A gente tava esperando vocês pra brincar. Eu não tenho ninguém pra brincar aqui, só a Estela. É, eu estou bem. Estava tão ansiosa pra ver vocês. A Ui está de prova, porque ela dorme comigo, não é, Uiui? Tava, né? Bem ansiosa, essa Liv. Crianças, eu vou pegar os lanches que preparei pra vocês. Fiquem aí no sofá esperando. Eu não vou demorar nadinha. Ah, gêmeos, por que vocês não mostram logo aqueles brinquedos novos pra elas? Tá bom, mamãe. Eu já vou pegar. Vem, Eric, me ajuda. Nena, do que você está rindo aí? Se você estiver aprontando, eu vou ter que contar pra mamãe quando a gente chegar. Ah, um porta-retratos. Deixa eu ver, me dá aqui. Ah, é uma foto dos gêmeos, de quando eles eram bebês. Nossa, os gêmeos eram muito diferentes. Eles eram bebês com cara de joelho. Você está rindo deles, Nina? Que coisa feia. A mamãe já disse muitas vezes pra gente não rir das pessoas. Eu vou guardar essa foto aqui, antes que percebam que você estava mexendo nela. Não, Liv, deixa eu ver. O Rio também quer ver essa foto. Pra Liv rir, deve ser bem engraçado. Eu? O Rio? Foi só impressão sua. Eu não dei nenhuma risadinha. Olha, fiquem quietinhos aí. Não mexam em nada. Mas mamãe e o papai não estão. Eu tenho que ficar de olho em vocês. Eu tenho pensado. Olha esse carrinho novo. É meu. Ganhei da minha vovó. Você quer brincar com ele, Nina? Eu te empresto um pouquinho. Nina, que pimo. Ah, deixa pra lá. Não vai dar. Todo mundo sabe que não pode emprestar presente. A minha vovó deu ele pra mim. Ah, meu pato feio. Eric, pra que você oferecer o carrinho pra ela se não vai emprestar? A Nina é muito sensível e fica triste por qualquer coisinha. Quando você não quiser dividir algo, diz logo a verdade. O que tá acontecendo aqui, gente? Eu mal saí da sala e vocês já decidiram brigar? Eric e Estela já disse pra vocês tratarem as suas primas bem. Elas são visitas. Não aconteceu nada, mamãe. A Nina que queria pegar o carrinho do Eric pra brincar, mas ele não quis emprestar. Agora ela tá chorando sem parar. Ei, não foi bem assim, Estela. Você não contou toda a verdade? Sem brigas, pessoal. Olha só quantas coisas gostosas eu trouxe pra vocês comerem. Eu fiz tudo ontem de noite e guardei na geladeira. Comam tudo. Quando vocês terminarem, vamos ir direto pra praia. Eba! Pronto, já guardei as compras. Ah, finalmente um pouco de paz. Vou poder relaxar e assistir meus filmes tranquilamente. Bárbara, você quer ver algum filme em especial? Temos que aproveitar que as meninas não estão. Verdade, a gente nunca consegue ver um filme todo quando elas estão. Eu estava pensando em ver aquele novo de comédia que saiu. Parece que é bem engraçado. E nós precisamos rir um pouco pra variar. É, eu estava pensando em algo mais assustador. Fiz até uma lista com os melhores filmes de terror de 2024. Mas tudo bem, você tem razão. É melhor dar algumas risadas. É melhor mesmo, porque você tem medo de filme de terror e todo mundo sabe disso. Eu vou fazer a pipoca. E depois do filme, quem sabe a gente não aproveita pra dar uma caminhada. Aproveitar um pouco a calma do parque faz bem. Tá bom. Então, vocês já terminaram de comer? Então vamos à praia. Peguem essas coisas pra mim, por favor. Estou levando várias cadeiras e lanchinhos pra gente passar bastante tempo lá. Ai, leva os lanchinhos, tia Patrício. E vai levar tudo com cuidado pra não cair e a gente não ficar morrendo de fome. Não, Iwi, eu levo os lanchinhos. Foi a minha mãe que fez. Você leva as cadeiras. Mas eu ia pedir o primeiro, não é justo. Já que vocês decidiram brigar, nenhuma das duas vai levar os lanchinhos. Aqui, Iwi, leva pra mim. Uhul, playa. Nina, uma playa. Espera aí, Nina. Não corre. Você não pode entrar agora, tá bom? Primeiro, eu tenho que passar protetor solar em você. Bebês não podem ficar tanto tempo no sol sem protetor solar e chapéuzinho. Quer dizer, ninguém pode, né? Não sabe passar. Eu sei que você sabe, Nina. Você é muito espertinha. Mas hoje eu vou passar o protetor em você, ok? A titia está com muita saudade de cuidar desse bebezinho. Tá bom. Meninas, passem o protetor também. Eu não quero ver nenhum tomatinho com pernas hoje. Vocês trouxeram, não é? Claro, tia Patrícia. Foi uma das primeiras coisas que eu coloquei na mochila. A minha mãe me lembrou de trazer um dia antes pra garantir. Liv, me ajuda a passar o protetor? Eu não consigo alcançar minhas costas. Tá muito longe, olha. Meus bracinhos são muito curtinhos. Tá bom, eu te ajudo. Vem cá, Noemi. E tal a gente entrar no mar agora? Quem quer ir comigo e com gêmeos? A água parece estar bem fresquinha e relaxante. Nina, leva a Nina. Ok, Nina. Eu já sabia que você queria ir. Você deixou bem claro desde quando a gente chegou. E aí, mais alguém quer entrar no mar? Eu quero, tia Patrícia. Ui quer, tia Patrícia, mas não sabe nadar. Você ensina, Ui? Claro, Ui. E você vai aprender rapidinho. Eu nado muito bem, sabia? Fui eu que ensinei o seu pai a nadar. Hoje em dia, ele fica se achando um nadador profissional. E você, Liv, não vai entrar também? Tia Patrícia, eu vou ficar aqui mesmo. Quero terminar de ler o meu livro. Além disso, tenho que ficar olhando as nossas coisas. Ok, então vamos lá, pessoal. O que você tá fazendo aí, Eric? Eu tô colocando água do mar no protetor celular da Liv. Ela tá muito chata hoje. Não gosto mais dela. Tô aproveitando que ela foi comprar limonada. Ela vai ficar doidinha quando eu descobrir, Eric. Você é muito esportinho. Eu te ajudo a colocar. Ai, que limonada refrescante. A única coisa boa de ir pra praia é poder tomar coisa gelada sem a mamãe brigar. Ela é muito brava às vezes porque não quer que a gente fique doente. Ué, cadê minha bolsa? Eu achei que tinha deixado aqui. Estranho. Como você veio parar aqui? Será que você criou pernas e eu não sabia? Acho que a Rui deve ter mexido na minha mochila pra pegar o protetor solar. Protetor solar, verdade. Tenho que passar de novo. Vou passar e relaxar um pouquinho. Nossa, está meio líquido. Que estranho. Acho que deve ser culpa do sol. Ele deve ter derretido com calor. Prontinho. Passei. Livi, o que aconteceu? Você está toda vermelha. Você não repassou o protetor solar? O quê? Vermelha? Eu passei sim, Tia Patrícia. Passei no corpo todo. Deixa eu ver se estou vermelha mesmo. Noemi, empresta seu celular. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e o que mais querem ver por aqui. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Um super beijo da família Together e tchau! Tchau!